Olá, alunos da professora Maria do Sesc de Palmas, Tocantins. Olá, queridos leitores, pais e demais professores. Como é bom saber que vocês são leitores, que vocês já estão começando nas aventuras de ler histórias. Como é bom viver uma história, sonhar dentro dela, ficar amigo dos personagens, voar para outros mundos também. Quem lê nunca está sozinho, mas acompanhado, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho dessa história. Já pensou você ser amigo do Chapeuzinho Vermelho? Ih, mas tem um lobo aqui dentro. Ah, mas aí para que serve a gente se esconder de personagens? A gente pode se esconder atrás do livro, ficar ali quietinho enquanto o lobo desaparece no final. Muito obrigada por lerem o Chapeuzinho Vermelho, essa minha adaptação que eu fiz para a Editora do Brasil, que muito me deixou feliz. São cinco títulos, o Patinho Feio, o João e o Pé de Feijão, os Três Porquinhos e o Chapeuzinho Vermelho. Espero que vocês possam ler as outras histórias que eu adaptei, as outras histórias autorais, que são as histórias que eu inventei, né, que são muitas, são 190 títulos publicados em 32 anos de carreira, tá? E um dia que eu possa visitar vocês aí em Palmas.